Minecraft, mas o mundo é reto e feito de barrios, ou baús como a gente melhor dizer né Olha só, temos aqui um monte de barrios, um monte de baús aqui no chão e isso vai ser muito maluco De verdade, a gente tem itens OPS em todos esses barrios aqui, em todos esses baús Então já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no meu canal, ativa o sininho e compartilha o vídeo com seus amigos Porque vai ser um vídeo muito doido, vai ter muita coisa legal aqui e tenho certeza que você vai se divertir Porque é o seguinte, nosso objetivo é chegar pelo menos no Nether de uma forma legal e forte né E quem sabe até ir para o The End, quem sabe Vamos ver o que tem no nosso primeiro baú Temos aqui, uou, já temos aqui coisas boas Tinha franguinho aqui ó, coisinha legal, que já dá para a gente ter uma noção de como vai ser os baús Olha, aqui a gente tem bastante bloco, só que significa que esse próximo tem Calça de netherite, madeira e camas Yes, era isso que a gente precisava galera, de uma calça de netherite Temos aqui também camas e temos o que? Temos madeira, madeira é bom para a gente craftar nossos itens E cama é bom para derrotar o Ender Dragon E aqui temos peitoral de diamante, galera, que coisa doida Temos aqui também ó, uma roe, aqui a gente vai ter o que? Hã? Poção não, poção não, temos aqui mel Aqui a gente tem machado de netherite, olha que legal Temos isso, temos comida também E temos ferro, ferro não sei se eu pego Vou pegar, vou pegar o ferro Aqui a gente tem carvão, não é interessante Aqui a gente tem uma roe de netherite, isso é insano Temos mais madeira Olha, crafting table galera, isso aqui é muito aleatório Olha que da hora, e ainda completamos aqui um negócio aleatório Olha que a gente completou, isso aqui é o que? Pera, eu pensei que era obsidian galera Aqui, obsidian, yes, temos obsidian Isso é insano demais, tá, beleza Temos obsidian, temos o que mais? Deixa eu pensar aqui, deixa eu ver Vamos dar uma olhada Temos olho do Ender galera, isso é muito importante Isso é muito importante de verdade Porque vai dar para a gente fazer aqui já o nosso portalzão galera Temos aqui também nether brick Deixa eu pensar, o que mais? Temos sticks que são bons O que mais? Vamos ficar olhando todos aqui Todos os baús Porque assim a gente consegue encontrar as coisas boas E as coisas ruins a gente também encontra, né? E joga fora Ó, temos aqui muita obsidian galera A gente tem muita obsidian Temos ó, crossbow Crossbow é legal Temos diamante Temos poção de encantamento Deixa eu ver o que mais Vou pegar mais uma crossbow dessa daqui E deixa eu pensar, deixa eu ver Ó, a gente tá aqui no Minecraft dificuldade normal Então vai ter mobs Temos aqui ó Ah não, pera Essa daqui é uma poção sem nada Eu pensei que era poção boa Mas uma poção ruim sem nada Aqui a gente tem um balde de leite Que vai funcionar para a gente De uma forma muito melhor E temos também, deixa eu pensar Isso daqui Sério Isso daqui é muito insano A gente poderia fazer vários desafios muito legais com isso Por exemplo Imagina um desafio com vários amigos Onde nós teremos que sobreviver aqui no Minecraft E quem conseguir ficar forte primeiro Vence Isso seria insano Com certeza seria Eu gostaria muito de conseguir fazer um vídeo desse Então Vocês tem que deixar muito like aqui embaixo E também Compartilhar E faz o seguinte galera Comenta aqui embaixo Youtubers que eu deveria chamar aqui Para a gente ter No nosso vídeo E olha Temos agora aqui também Uma espadona de Netherreach O que é uma coisa muito boa né Vamos pegar aqui ó Nossa Ah, pensei que era bloco de Netherreach Mas não é Blackstone Vamos ver aqui ó Desse lado a gente não tem nada Aqui também não O problema É ter que ficar abrindo todos os baús Para ver o que que tem E aí tem vários que não tem nada de interessante Olha aqui Temos Bedrock galera Que doideira Bedrock num baú Temos aqui também Botinha de Netherreach Finalmente Beleza Temos aqui Muitas coisas E olha Eu tava pensando aqui também galera Se a gente não encontrar O portal do The End Completo aqui Seria legal a gente fazer também Um portal né Para ir para o Nether Então eu já tenho aqui ó Mais ou menos O que a gente precisa Que é a obsidian E ainda bem que eu coloquei errado ali E a gente tem mais né Senão daria um problemão Vamos colocar aqui ela E para conseguir queimar essa obsidian aqui Eu vou precisar De alguma forma Porque pensa comigo A gente não tem ainda O que é necessário né Que por exemplo É o A pederneira A gente não tem a pederneira ainda Mas temos aqui Um spawn de Creeper Será que isso pode nos ajudar em alguma coisa? Vamos ver Vamos ver se isso aqui pode ajudar em alguma coisa Coloca ele aqui Ai Nossa Ele abriu todos os baús Isso foi insano Foi uma jogada de mestre Mas não foi tão bom assim Vai Foi uma jogada legal Mas vamos ver Aqui a gente tem carvão Podia ser outra coisa né Elytra Boa Temos elytra Vou pegar duas elytras aqui Vamos pegar mais um balde desse E galera Vamos procurar coisas pela vila Ó Vamos procurar coisas pela vila Eu quero tomar esse leite aqui ó Tem lava Uou Tem muita lava Vamos pegar lava aqui ó Pega Baixo da lava tem baú Vamos ver Aqui pode ser que tenha coisas boas Não Não tem nada de bom Nesses baús Ó Podia ter ouro né Pelo menos Aqui Boa Temos flint steel Yes Ae Finalmente Temos flint steel Mas eu queria Realmente Ó Temos aqui também Uma coisa interessante Que são Os Os É Os escudos né Beleza Os escudos são muito bons Aqui na frente a gente não tem Absolutamente nada Aqui a gente tem Bafo do dragão E livros Aqui a gente tem Cama diamante Tá Nossa Isso aqui é muito épico galera Eu fico até Sem saber o que a gente faz aqui Porque É muita coisa É muita informação Olha Outro peitoral Uh Peitoral de netherite Pega 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 Vamos jogar o que fora Vamos jogar É Isso aqui fora Vamos jogar isso aqui fora Joga o peitoral Pega esse Beleza Olha o tanto de coisa Que a gente tem Vamos pegar o que mais A gente precisava Encontrar As coisas do the end Né galera Se é que a gente encontra Aqui em algum lugar Ó Isso aqui É uma coisa boa Isso aqui é uma coisa boa Vamos tentar procurar aqui Mas é muito ruim Ficar abrindo o baú Uh Tem pillagers aqui Vocês viram Tem pillagers E uma coisa que eu percebi também Nessa vila A gente não tem É O Os villagers né galera Estranhamente Eles desapareceram daqui Então Eu não sei dizer O porquê Ali a gente tinha negócio de netherite Mas não era tão bom assim Vamos fazer o seguinte Vamos tentar ver se pra cá Pra cá tem Que aqui eu não olhei muito bem Então pode ser que tenha alguma coisa boa Aqui não tem nada Aqui também não E o nosso portal Já está Aceso galera Vamos acender agora O nosso portal Aqui ó Porque a gente conseguiu Bem o que a gente queria E basicamente Se eu procurar direito aqui É capaz da gente encontrar Mais olho Hein galera Vamos ver Será que dá pra Achar aqui Ah não dá pra encontrar O portal Para o The End Olha Tem mais olho aqui Beleza Não dá pra encontrar O portal para o The End Mas eu acho Que se a gente encontrasse aqui Realmente O que a gente precisa Que é tipo Os blocos Para ir para o The End Seria muito bom Pera aí De guiçar o bloco Como assim Eu nunca vi esse bloco Na minha vida Vamos fazer o seguinte Vamos pegar aqui Essa calça de ouro Que é uma coisa importante No Nether né galera E vamos deixar o que Vamos deixar Esses gravetos aqui Vamos deixar os gravetos Vamos pegar também aqui Poção não Isso também não E cabeça de Oh cabeça de Ender Dragon Nossa tem cabeça de Ender Dragon Mas não tem O negócio do portal Isso é ruim demais né Vamos entrar aqui no The End E ver se a gente No Danger não No Nether Ver se a gente sai Em algum lugar bom Ou algo do tipo Porque se a gente sai Em algum lugar bom aqui Pode ser um Pode ser bom Tá Não foi tão bem assim O lugar Mas beleza Já ajuda Já ajuda Vamos dar uma olhada pra cá Será que aqui a gente tem Tem ouro Temos ouro Mas não temos nenhum Pillager por perto né galera Não temos nenhum Pillager pra gente Trocar com ele Mas esse mundo de baús aqui Pode ser que tenha Em algum lugar Eu vou tentar encontrar aqui Vamos ver se a gente encontra Eu vou ficar abrindo muito 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 aqui Pra ver Nossa problema Temos muitos mobs agora galera Basicamente agora A nossa luta É contra os mobs E isso Não vai ser nada fácil Eu vou fazer o seguinte Olha a estratégia Vamos chegar aqui na frente Dá uma corridinha Vai lá Vai lá Vai lá Nossa quase Por aqui Por aqui amigo Por aqui Por aqui Vem cá Vem cá Explode aqui Vem cá Explode aqui Explode aqui Aí Aqui Vai realmente Explode Explode Vai Pua Agora é só a gente correr Galera Sério Não esquece de deixar o seu like Aqui nesse vídeo Se inscrever no meu canal Ativar o sininho E se por algum acaso Você viu aqui Que eu não encontrei Algum item muito bom Comenta aí Qual parte do vídeo Foi isso Porque as vezes A gente não vê né galera Tem tanta coisa Que aparece ali Que as vezes A gente deixa passar Alguma coisinha Então Se você viu Alguma coisa boa Nos baús E eu não peguei Você comenta aí embaixo Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal E ativa o sininho também Porque assim Você não perde Nenhum vídeo Que sai todos os dias E ó Acompanha Porque logo logo Vai ter o desafio aí Com youtubers Nesse mundo aqui Tentando ficar overpower Tentando ficar forte Então Acompanha aí Que vai ser Bem da hora Beleza? Então é isso Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau